Maratona cultural que segue, vai seguir muito firme até o domingo. Imagina você, quanta coisa gostosa. Ainda não vai poder acompanhar ao longo de todo esse aniversário de 350 anos as pessoas que vão conseguir aproveitar a cultura, a arte, a tradição e, claro, os shows, inclusive alguns nacionais que vão pintar por aqui. Teve das Aranhas, teve também Camerata, a Susan foi lá, viu tudo de perto, registrou pra gente 25 mil pessoas, um número agora confirmado, puderam apreciar muita coisa bacana. Olha só. Começando a nona Maratona cultural de Florianópolis com um jeitinho manezinho de ser. No dia em que a cidade celebra 350 anos, Das Aranhas e Camerata reuniram uma multidão no centro da cidade. Eu acho que nós representamos, de alguma forma, a cultura do nosso estado e quando juntam essas duas células, as pessoas gostam, né? Porque as músicas ficam de uma forma em que parece que a gente está mais bem representado, né? Musicalmente, com o maestro, com toda a Camerata, né? Então, para o Das Aranhas é só coisa boa. Desde 2017, a orquestra e a banda fazem apresentações em conjunto. Uma parceria que nasceu para mostrar as riquezas culturais da capital catarinense. É um evento que se consolidou em Florianópolis, no estado e em termos de Brasil também, né? Um evento importantíssimo, que é um turbilhão de ações, né? Envolvendo o setor cultural. Envolve dezenas de produtores, centenas de artistas. Estando junto com o Das Aranhas na abertura do evento, a emoção aqui é grande também. E a união desses dois clássicos, Manezinhos, não poderia ter outro resultado. Música, dança e animação do público. Ah, é um orgulho para nós, aqui em Manezinhos da Ilha. E a gente está aproveitando tudo o que a gente pode. E parabéns à cidade pelos 350 anos. Muito bom, me parece excelente. 350 anos, bastante. E qual a música preferida do Das Aranhas? Com ou sem. Mas vivo com ou sem você, mas vivo com ou sem você, saber se vou sobreviver. Cerca de 25 mil pessoas prestigiaram o primeiro dia de evento. Um programa para a família toda. E se engana quem pensa que só os mais experientes conhecem o repertório. Jovens e até crianças soltaram a voz. Música, dança e animais de vinheta. Música, dança e animais de vinheta. E se destacaram com a euforia de estar no show. A relação das duas com a banda Manezinha é bem significativa. E esta é a primeira vez que elas veem eles assim, de pertinho. Ela falou que adorava o Das Aranhas e eu era muito fã também. E a gente começou a se falar e se aproximar muito. A gente virou muito amigas. A gente é muito amigas. E o nosso sonho sempre foi ir no show do Das Aranhas juntas. E é o nosso primeiro hoje. Eles são daqui de Floripa, né? E aí tipo, até um próximo que a gente pode, sei lá, ir num show deles assim e ver assim, tipo, tocando com uma orquestra assim. Independente da idade, o show colocou todos para cantar e dançar. Até a escola de samba, campeã do Carnaval 2023, marcou presença. Foi homenageando a banda Das Aranhas que a união da Ilha da Magia garantiu o título. Motivos não faltaram para comemorar. E a Maratona Cultural promete ainda mais. Até domingo, estão previstas 315 atividades em 80 pontos de Florianópolis. Além das apresentações musicais, feiras, exposições e oficinas devem movimentar a cidade. Mas só a parte de música são 95 bandas, 95 atrações musicais. Isso é muito, né? É muito expressivo. Mas mais do que esses números, é a alegria da gente poder celebrar o aniversário da nossa cidade. Então as pessoas estão mais que convidadas a vir para a Maratona Cultural, curtir com a gente. E aí E aí E aí Obrigado.